Mulher gosta de homem pobre, é isso mesmo, mulher adora homem pobre, não adianta, quando ela vê aquele cara certinho, barrigudinho, que tem um Honda Civic, que tem um Corolla, esse cara não tem aventura, não tem aventurazinha, mulher gosta de pobre, ah Renato, mentiroso e tal, quem gosta de homem pobre é, quem gosta de homem é gay, quem gosta, mulher gosta de dinheiro, não é assim não, velho. Eu mesmo tava descendo aqui a rua um dia, tava indo uma menina e dois caras pro terreno baldio, fazer o que? Porque ela tem aquele fetiche da aventura, mulher gosta de homem pobre por causa da aventura com pobre, é que é bonito passar necessidade assim, elas acham bonito passar necessidade, dividir sabe, sofrer, sofrimento é bonito, tu acha que a Juliette ganhou o BBB por quê? Porque foi a vítima, a sofrida, tadinha da Juliette, poxa. Então galera, é isso mesmo, mulher gosta de pobre, você não concorda comigo não? Com certeza não. Ah, é porque é fraca, borracha fraca, porque o pobre de verdade filho, não adianta, o cara, ó, vou falar uma coisa pra você, o rico, pensa comigo, o cara que é rico, sempre tem aquele jardineiro, sempre tem aquele cara que limpa a piscina, o cara que pega a mulher dele, o instrutor de tênis, o instrutor de yoga, o instrutor de yoga é nesse negócio mais dos Estados Unidos, dessas séries aí, esses filmes aparecem. Lá o Michael do GTA V, a mulher dele dava pro instrutor de yoga, cara, esse negócio é real, mulher gosta de homem pobre, mulher gosta de sofrer com pobre, é isso mesmo. Essa é a verdade, mulher que gosta de homem com dinheiro é aquela que já não tem mais hormônio, aquela que já passou da menopausa, aquela que precisa de alguém pra bancar os filhos, pra pagar a escola pra filho, aquela que tá, aquela que tá passando necessidade, aquela mulher que gosta de homem com dinheiro, por isso que são as piores, são as piores na cama, é o que dizem, né, porque eu só sou casado já, e eu sou pobre, né, pois é, por isso que eu sou, eu sou arretado, é, eu sou arretado, homem pobre, agora rico, rico é aquele maluco já que não tem mais problema, que tá tranquilão, é gordo, é barrigudo, é broxa, os ricos são tudo broxa, todo rico é broxa, tudo broxa, como é que você sabe, Renato, você vê, pô, tudo barrigudo esses caras, eles ficam lá na lancha, te bebendo, atirando onda, comprando, vendendo carros, essas coisas assim, mas são tudo broxa, o dinheiro que eles pegam é pra quê? Pra guardar na conta, entendeu? É isso aí, galera, mulher gosta de homem pobre.